Salve, salve galera, canal Zé Drone aqui E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Te recebeu a informação agora a pouco, né? Sobre a situação ali da Entrega dos peixes aí da Semana Santa Vamos dar um conferido aí como é que tá essa fila Essa imagem principal aí você tem a Avenida Juráss Magalhães Logo à direita aí, né? Você acompanha aí já uma parte da fila Que tá se estendendo até a outra rua ali, ó Gostando um pouco Mas aí vocês já podem ver a extensão, né? Da fila aí Vamos dar uma chegada lá na frente Olha isso, pessoal Eu só ia esperando, né? Pra receber o peixe aí Na Semana Santa Você que tá chegando agora no canal Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Isso ajuda a divulgar nosso trabalho Se a Tram fechou a rua ali, né? Pra poder Organizar o trânsito Mas a fila Mas a fila, pessoal Realmente a fila tá grande Vamos Aqui, ó Acho que provavelmente deve ser a encada ali, ó Vou dar um zoom pra vocês visualizarem Isso aí entra A fila Leva seu voucher, né? No outro vídeo aí Que a gente fez Tava a fila da entrega do voucher Mas hoje a pessoa já tá pegando o peixe Olha Onde tá indo, hein? Ela tá dando uma volta aqui, ó Se vocês observarem aqui Provavelmente deve ser o final Ali é o início, né? Ela tá vindo aqui, ó Ela dá a volta no quarteirão A Avenida Juracima Galentes Não sei se tem uma imagem aí Como é que tá o trânsito A fila, beleza Um movimento tranquilo essa manhã Só quero mandar um abraço aí Pra o pessoal sempre que nos acompanha aí O Andrade Sempre comenta aqui nos vídeos Tem o Val Meu amigo Val Ladi Que é da PS.grone Grande Fábio Lá de Vitória da Conquista A Jirela Imagens Aéreas Essa galera aí sempre tá acompanhando aí Nossos vídeos E é isso aí, pessoal Vou fazer um vídeo curto aqui, né? Só pra Mostrar pra vocês aqui A extensão da fila Vamos dar mais uma volta aqui A gente tem aqui, ó Barra de Fátima Colégio Siso aí Nessa manhã Pegando o peixe Na Semana Santa Dá uma volta aqui, ó E é isso aí Você que tá Assistindo esse vídeo Deixe seu comentário No último vídeo A gente perguntou Qual o local da nossa cidade A gente já tá reunindo aqui Algumas demandas aqui De locais Pra gente tá sobrevoando Envolver toda uma questão De solicitação de voo E etc Então Decorrer dos próximos dias aí A gente vai tá Mostrando aqui Valeu, galera Aquele abraço, hein? Aquele abraço